Tanquinho e tanquinha, tudo bem com você? O que você pensa da seguinte frase? As pessoas pensam que foco é dizer sim para uma coisa. Na verdade, foco é dizer não para muitas outras coisas. Por isso você precisa escolher com cuidado o que vai fazer. Essa frase é do Steve Jobs, mas eu acredito que ela se aplica para todos nós. Porque sabe, muitas vezes a gente tem um objetivo, como por exemplo, o de melhorar nossa alimentação, cuidar da saúde, perder peso. Porém, existem inúmeras distrações no nosso caminho. Desde aquela tentaçãozinha de você não ir cozinhar o prato que você sabe que precisa preparar em casa e acabar perdendo tempo no Netflix, uma coisa assim. E depois você está com preguiça e está tarde e não vai cozinhar e come qualquer coisa e deixa seu plano de lado. Até as próprias tentações, né? É muito mais gostosa aquela barra de chocolate que está no seu armário do que a sua salada, muitas vezes. Porém, é importante notar que além de tudo isso, a gente às vezes ainda tem as distrações das pessoas ao nosso redor. Que muitas vezes não entendem a nossa motivação. Não entendem que a gente está focada em um determinado objetivo e que por um certo período a gente talvez precise mesmo de um pouco mais de foco, um pouco mais de dizer não para algumas coisas, para depois você poder aproveitá-las melhor. Dizer não para o que não te faz bem, para você poder dizer sim para você mesmo. Para você poder dizer sim para os seus objetivos e atingi-los. As pessoas que falam que só um pedaço não faz mal, tem que aproveitar a vida. E todo esse tipo de coisa, na verdade, muitas vezes estão jogando contra você, contra os seus objetivos. Geralmente nem é por mal que elas falam isso. Às vezes é, não vamos nos enganar. Mas geralmente nem é por mal, mas é porque elas nem sabem apoiar você. E você, num mundo com tanta distração, com tantas coisas que tiram seu foco da sua alimentação, seus objetivos, do que você está realmente buscando, fica realmente difícil conseguir emagrecer. Na verdade, sem as informações corretas e sem a motivação, sem o ambiente correto, é praticamente impossível você ter sucesso no seu plano. Então, é justamente por isso que a gente foca nesses dois aspectos no nosso desafio de 21 dias do Zero Low Carb. Porque a gente acha importante sim, a parte da informação, você fazer a coisa certa, né? Não falar, estou muito focada comendo pão integral a cada duas horas. Pode ter todo o foco do mundo, isso não vai funcionar, não vai ser nutritivo para você. É muito importante. E por outro lado, ao mesmo tempo, a gente sabe que não adianta também você só ficar ali com as informações corretas, olhando para elas e não fazer nada. O conhecimento não é poder. O conhecimento é potencial de poder. Mas só vai ser poder de verdade, só vai trazer resultados de verdade, se ele for aplicado na prática. Então, queria te convidar para essa reflexão hoje. O que você está fazendo para você conseguir atingir seus objetivos? E uma coisa é certa, se você está começando agora e você nem identificou quais coisas você está dizendo não, se para você não estar, assim, parecendo que você tem que mudar nada dos seus hábitos para seguir o que você acha que está certo, talvez você não tenha mudado o suficiente. Porque não precisa ser ruim. Nosso estilo alimentar, o que a gente fala aqui, que é uma alimentação baseada em comida de verdade, mais baixa em carboidratos, que respeita a sua fome sem ficar preso a horários, né? Isso pode até virar jejum intermitente em alguns casos. Mas é um processo que acontece de forma natural. Você não passa fome. Você come comida gostosa. Você não tem que fugir da gordura. Você não fica escravo do relógio. Tudo isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso tende a ser diferente do que a gente costuma fazer a maior parte da nossa vida. Dificilmente alguém ganhou muito peso fazendo esse estilo alimentar. Então, a pessoa ganhou muito peso porque ela seguia outro estilo alimentar, tinha outro estilo de vida. E ela vai ter que, aos poucos, se desfazer desse outro estilo de vida para abrir espaço para o novo. Volta na frase do Steve Jobs. A gente vai ter que dizer não para várias coisas para poder dizer sim para outras. Para poder dizer sim para você atingir o seu objetivo. A gente quer estar junto de você nessa jornada. Então, a gente sempre vai mandar mais áudios aqui no Telegram. Vai compartilhar essas reflexões. Te convidar para refletir também. Para você analisar o que está funcionando na sua vida. E queria que você soubesse que, nesse momento, quando eu estou gravando esse áudio agora, a gente está com as inscrições abertas para o nosso desafio de 21 dias. Vou deixar o link aqui embaixo para você saber mais sobre ele e fazer a sua inscrição. Se fizer sentido para você ter acesso às informações, ter acesso a esse grupo motivado e estar com a gente nessa transformação. Porque, justamente nesse grupo, a gente vai conseguir juntos dizer não para as coisas que não estão servindo a nossos objetivos. E dizer sim para uma transformação em grupo, onde você consegue mudar a sua alimentação, se livrar dessa vontade louca de doces e começar a emagrecer com esse estilo alimentar. Vai ser um prazer ter você com a gente. Um forte abraço.